Oi! Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, tanto para as crianças quanto para os adultos. Mas eu vou aqui falar para você, o meu pequeno e minha pequena. Nós vamos falar hoje sobre livros, sobre a leitura. Vocês sabiam que ela é muito importante para a nossa vida? É, para a gente poder conhecer mais coisas, aprender muitas coisas, para a gente ganhar conhecimentos, para a gente saber as coisas que acontecem no mundo, em volta da gente, saber contar histórias. E para isso, o papai e a mamãe tem que arrumar alguns livrinhos para vocês. E vamos deixá-los folhear, olhar os desenhos e peça para que eles contem para você sobre aquele desenho que eles estão vendo. Porque quando eles olharem a imagem e falar sobre a imagem, eles estão desenvolvendo raciocínio, imaginação. E nisso, eles vão aprendendo cada vez mais e despertando a sua curiosidade em relação à leitura. E fora que é muito divertido, não é mesmo? A tia mandou para vocês alguns desenhos do sítio do Pica-Pau Amarelo. É, faz parte da nossa história. Desde muito tempo, já existe. A tia assistiu quando pequenininha. E vocês também podem assistir agora. Sabe por que a tia mandou esses desenhos para vocês? Porque eles fazem parte da data que a tia vai explicar para vocês. 18 de abril, dia nacional do livro infantil. Vamos aprender um pouquinho sobre esse dia tão importante? Mas precisamos saber que todo dia devemos lembrar dos nossos livros. A data foi escolhida para homenagear o escritor Monteiro Lobato, que nasceu no dia 18 de abril, lá em Taubaté, estado de São Paulo. E foi, sem dúvida, um dos mais importantes escritores brasileiros. Especialmente pelas obras infantis e personagens que marcaram a infância da tia Moema. E tenho certeza que dos papais e mamães aí também. Quem não conhece a Emília, a Narizinho, o Visconde de Sabo Goza, o Rabicó e os tantos outros personagens do sítio do Picapó Amarelo que invadem a imaginação das crianças e foram criados pelo escritor Monteiro Lobato. E então, agora já sabemos que no dia 18 de abril, é o dia nacional do livro infantil e do escritor Monteiro Lobato. E aí, gostaram do que descobriram? Descobriram sobre Monteiro Lobato, sítio do Picapó Amarelo, a Emília e a sua turma. Viu como é importante ter conhecimento, saber das coisas e poder contar para os seus familiares? Olha, quando voltarmos para a escola, vocês vão contar uns para os outros tudo o que vocês aprenderam aqui. E quero saber também dos livros que vocês leram, hein? E para a gente registrar esse dia do livro, vamos para a nossa atividade. Vamos precisar de uma folha de papel, onde vocês vão dobrar ela em duas partes. Uma e duas. Depois vão cortar na marquinha. Vão ficar quatro pedacinhos. Um, dois, três, quatro. Vai ficar tudo juntinho assim, ó. Uma com a outra. Sabe por quê? Depois que juntou, vai dobrar em dois pedacinhos no meio. Dobrar ao meio. Vão ficar, ó. E o que será isso aqui? Olha o que nós formamos. O que será? Estamos falando sobre o quê? Só que nesses papéis, pelas histórias que vocês viram e ouviram, vocês vão escolher. Pode ser o piscis do pica-pau amarelo. Vão fazer o livro de vocês. Vão ilustrar cada página do livro com os desenhos de vocês. E vão montar a sua história. A tia preparou um modelinho, tá? Olha o meu livro aqui. Meu livro, ó. Eu falei sobre o sítio do pica-pau amarelo. Alguns desenhos. Só que eu botei, ó. Porque todo livro tem um escritor. Que é quem escreve. Que é o autor da história. Olha, igual o Monteiro Lobato, que escreveu o sítio do pica-pau amarelo. Só que esse livro aqui é da tia Moema. Então, ó. Logo aqui, eu coloquei. Autora Moema. Vamos aos meus desenhos. Olha. Vamos ver. Ó. Visconde de sabucosa. A casa no sítio tem balanço. E quem é essa? Ai, tem um balãozinho aqui com uma coisa escrita. Sou a Emília, a boneca de pano. E, enfim. Acabou a minha história. Depois do meu livrinho pronto, eu vou colar na minha folha. Olha o meu livro na minha atividade. Dia do livro, 18 de abril. E não se esqueçam da data e do nome de vocês. Então, vamos lá? Essa será a nossa atividade. Você vai fazer o seu livro aí em casa. Quero ver, hein? Ok? Um beijo pra vocês.